Estamos de volta e olha, a Embraer informou hoje que reforçou as ações de prevenção e retomou as atividades essenciais para não desfalcar o setor de transportes. Porém, em São José dos Campos, o número de funcionários que retornaram ao trabalho representa apenas 10% de todo o efetivo. Um grupo de trabalho segue atuando em home office. Já a maior parte dos colaboradores, que já estão em licença remunerada desde o dia 23 como medida de prevenção ao coronavírus, agora a empresa concedeu férias coletivas. Entre o dia 1º e o dia 9 de abril, o retorno está previsto para o dia 13. As atividades essenciais foram definidas pela direção durante o período de paralisação temporária das plantas do Brasil. Incluem os serviços prioritários, que não devem ser interrompidos durante o período da crise global. Entre eles, a manutenção e a fabricação de aeronaves, tendo em vista a necessidade de transporte de suprimentos ou profissionais da saúde. A empresa também trabalha para aumentar a disponibilidade de equipamentos e soluções para o combate à Covid-19 no país, como a fabricação de peças para a indústria de ventiladores e também de respiradores. E a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos tem a primeira mulher eleita em 85 anos de história, a Eliane Maia, que assume num momento histórico, já que a economia do mundo inteiro sente os impactos da pandemia do coronavírus. E a gente conversa ao vivo com a nova presidente que assume dia 1º. Boa tarde, Eliane. Obrigado pela atenção com o Bande Cidade. Como assumir a Associação Comercial neste momento tão delicado? Quais as ações que vocês pretendem implementar? Boa tarde. Boa tarde, Nicolinha. Realmente, um momento muito delicado. E a Associação Comercial, nós pretendemos, já dia 1º, onde nós assumimos, já convoquei um comitê de crise. Onde, nesse comitê, Nicolinha, nós vamos conversar e verificar quais serão as melhores formas para adotar nesse momento agora tão comprovado pelo qual passa a economia do mundo. E também, agora, nós vamos ser, ainda mais, um canal de comunicação para os nossos associados. Tem um decreto, né? O decreto 10, por exemplo, 2 de 2020, no artigo 3º, que fala de todas as atividades emergenciais que podem funcionar. E hoje, ontem, foi divulgado um Diário Oficial da União. Então, a partir de hoje, várias atividades e comércios estão sendo abertas. Inclusive, restaurantes, oficinas mecânicas, concenters. Então, a ASEI vai estar também fazendo divulgação de todas as medidas governamentais. Por exemplo, já foram divulgadas algumas medidas em relação ao pagamento, auxílio de pagamento da folha para os empresários. Mas isso ainda precisa ser normatizado. Medidas em relação à parte trabalhista. O voucher, né? O Corona Voucher também, para as famílias, para as mães, inclusive, que são mães de família, rindo de família, vão poder receber 1.200. Então, a ASEI vai fomentar ainda mais esse canal de comunicação, nesse momento tão importante. E também, Nicolinha, hoje a gente já pode ver, né? Nas ruas, é um número muito grande, pelo menos já percebeu, um número muito grande de cargos, de pessoas. É muito importante tomar todos os cuidados em relação ao Corona Vírus. Realmente, uma situação muito séria, pela qual todos estamos passando. A economia precisa continuar funcionando, sim, mas precisamos tomar todos os cuidados necessários para a vida humana também. Eliane Maia, rapidamente, gostaria de saber se a Associação Comercial deve se aproximar ainda mais da Prefeitura? Está conversando com o Prefeito, de repente, na direção de soluções, principalmente para os pequenos e médios empresários? Sim, estamos sim. Inclusive, nesse comitê de crise que nós montamos, nós temos, inclusive, um secretário que faz parte. E estaremos conversando ainda mais com a Prefeitura para a gente poder ver quais as medidas podem ser tomadas para ser menos doloroso esse momento, pelo qual todos os empresários, comércio, serviço e indústria estão passando. Eliane Maia, presidente eleita da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Obrigado pela atenção com o Bande Cidade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Nicolinha. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Bom, a gente segue, pois a Prefeitura de Taubaté fez um estudo para mostrar o perfil dos pacientes com suspeita de Covid-19 e as regiões da cidade onde vivem esses pacientes. Vamos conferir aqui na tela. A gente separou para você e de casa poder acompanhar. Dá só uma olhada. O mapa da Covid-19. Em Taubaté até agora, 116 mulheres infectadas, 122 adultos, 14 crianças. São 37 homens e 17 idosos. Esses são os números dos casos suspeitos da Covid-19 na cidade de Taubaté, mapeados até agora. O maior número de casos está no centro. São 14, seguidos pelo Jardim das Nações e Independência. E depois vem a Vila São José, que é do outro lado do centro da cidade. Mais próximo da Gorilândia, Parque São Luís e Morisco, a região da Baixada. Para quem conhece bem, Taubaté também tem cinco casos cada um. Taubaté, 46 pessoas que são suspeitas e estão recebendo tratamento, estão sendo tratadas como suspeitas da Covid-19. Não tiveram deslocamento. Ou seja, teriam sido infectadas na cidade, caso isso venha a se confirmar pelos exames. 28 viajaram aos Estados Unidos, 23 é a Itália. 15 pessoas tiveram contato com suspeitos. Está aí, esses são os números de Taubaté. Esse levantamento da Prefeitura leva em consideração o período de 2 ao dia 24 de março. O isolamento social como medida preventiva ao coronavírus esvaziou também igrejas e templos religiosos. Mas com a ajuda da internet, as celebrações não pararam. E elas seguem agora de forma virtual em Taubaté, católicos e evangélicos se unem em oração nas transmissões online. E olha, a quantidade de acesso surpreende, viu? As missas na Paróquia São Sebastião em Taubaté não pararam nesse período de isolamento. O padre continua no altar presidindo as celebrações, só que sem nenhum fiel ocupando as cadeiras. Isso porque nas últimas semanas, atendendo a uma exigência das autoridades de saúde, as missas passaram a ser exclusivamente transmitidas ao vivo pela internet. A gente está cumprindo aí as determinações que são apresentadas para nós. A nossa equipe é reduzidíssima e sempre todos muito espaçados, com álcool em gel, enfim, sem colocar em risco nenhum daqueles que vêm colaborar para que tantos e tantos possam, ainda neste tempo, ter uma palavra de fé, ter uma palavra de esperança, ter uma visão, uma visão além de tudo isso. Na igreja, só é permitida a entrada do paroco, um leitor, os músicos e os operadores de câmera. A transmissão das missas pela internet não era novidade por aqui, mas agora é a única forma para os fiéis acompanharem a programação em tempo real. Cada celebração tem sido assistida por cerca de 3 mil pessoas nas redes sociais. Antes, a média era de 500 espectadores. Nós formamos um grande santuário e um santuário bem ampliado para acolher a muitos, para acolher a todos, para que a gente não fique sem a palavra de Deus, sem o alimento que é tão essencial para nós. Realmente, o número é um número significativo de irmãos, não só daqui da região, mas de todo o Brasil e até além fronteiras, né? Até de outros países têm rezado com a gente por esses dias. As mudanças não valem apenas para as missas. Os batismos e as confissões também estão suspensos temporariamente. O atendimento ao público na paróquia também foi interrompido na forma presencial. Agora é só por aplicativo de mensagens. Eu digo muito para os nossos, né? Aqueles que estão rezando com a gente pelas redes sociais, que a gente sai dos conflitos da vida de duas formas. Ou a gente sai revoltado ou a gente sai melhor. E que a gente procure, nesse tempo, né? Através dessas lives, desses nossos encontros virtuais, oportunidade da gente se rever, da gente se reavaliar diante de tudo isso, para a gente se tornar um ser humano mais consciente, a gente se tornar um ser humano mais participativo, um ser humano transformador por onde passa. Nesta igreja evangélica, os cultos também acontecem sem a presença dos fiéis, que agora acompanham tudo pelas redes sociais. Por aqui, a transmissão ao vivo das celebrações não acontecia normalmente. É uma medida adotada para manter a programação sem colocar as pessoas em risco. No fim de semana, a igreja só abre as portas para as pessoas envolvidas na celebração, como o pastor e o músico. Neste domingo, cerca de 1.300 pessoas acompanharam o culto, mais que a capacidade total do auditório, que é de mil pessoas. A gente começou a perceber isso, que o número de participantes das celebrações online aumentou. Não só das participações aqui da celebração online, mas também dos nossos pequenos grupos, que estão acontecendo de maneira online, que são as famílias que se reúnem nas casas. Então, aumentou mesmo o número de participantes das nossas celebrações de maneira online. Aqui está sendo maior do que o número presencial de participantes de uma celebração de domingo. Além das orações e dos agradecimentos, o pastor também aproveita para lembrar os fiéis sobre as medidas de prevenção. Pois, em meio a essa pandemia, cada um precisa fazer a sua parte. Nós incentivamos que os fiéis, que as pessoas que frequentam a nossa igreja, fiquem em casa. Sigam as orientações, os decretos, não só pelo decreto em si, mas porque é importante, neste momento, diminuir essa curva da própria doença que está acontecendo. Então, nós incentivamos em todas as nossas celebrações que as pessoas saiam de casa em casos de extrema urgência. Que elas permaneçam nas suas casas, sigam as orientações que estão sendo passadas, sigam ali as orientações de higiene, para que a gente possa, então, no Brasil, diminuir essa curva que nós estamos tendo no mundo. Aí, é importante rezar, não importa a forma, vale de forma virtual e vale para a sua religião, indiferente de qual seja. Isso fica importante. Vamos agora com imagens ao vivo de Caraguatatuba, chegada da rodovia dos Tamoios, cruzamento com a Rio Santos, bem tranquilo. E olha, litoral norte com segunda-feira de céu parcialmente encoberto. Tem muitas nuvens, mas faz calor. Agora, a tarde chega a 28 graus. Já, já, mais notícias aqui no Bando Cidade. Uma e seis.